Nesse fim de semana, a Fórmula 1 corre na Hungria. Vai ser a 11ª das 22 etapas desse campeonato, ou seja, exatamente a metade. Na Hungria teve uma vitória em 2021, que é uma vitória muito cara ao nosso colaborador Eduardo Maliano, que, como vocês sabem, é engenheiro da sessão de dinâmica veicular da equipe Alpine Fórmula 1 e vai aqui nos contar como a equipe se preparou para esse grande prêmio. Saudades de 2021, Maliano? Sim, muita saudade. Aquele troféu está lá exposto até hoje lá na fábrica. Toda vez que passo lá, eu olho ele da saudade daquela época. Eu espero que a gente possa repetir isso, mas é muito difícil. A gente teve sorte em 2021 com aquele caos que teve na primeira volta. E depois com o Hamilton, não parando para os pneus também, largando sozinho. Mas, quem sabe, pelo menos alguma coisa pode vir ao nosso favor, que nem veio em Mônaco também. Nunca se sabe, mas vamos lá, vamos torcer para que tudo ocorra bem para a gente. A luta no segundo pelotão está cada vez mais intensa. Agora se juntou a um grupo que antes era apenas Aston Martin, Mercedes e Ferrari. Agora chegou a McLaren. Como é que vocês estão olhando essa ascensão da McLaren? Será que ela consegue repetir nessa pista, que é tão diferente de Silverson, uma pista de baixa velocidade? Será que ela consegue repetir o desempenho que ela teve na Inglaterra, Maliano? É uma pista de características diferentes. Nesse caso, como você disse, entre uma pista com muitas curvas de alta, como é Silverson, e agora na Hungria, que são várias curvas de baixa. Você pode ter carros que, isso é uma das principais diferenças que você pode ter entre os carros, é você pode ter um carro que talvez seja um pouco melhor de curva de baixa. Isso não necessariamente está a ver com o grip mecânico do carro, pode ser que a própria aerodinâmica do carro seja feita para trabalhar com curva de baixa. E o que é uma aerodinâmica feita para trabalhar em curva de baixa? É uma aerodinâmica feita para trabalhar com um ângulo das rodas, o ângulo de... das rodas, o ângulo de volante muito alto, que isso influencia bastante a aerodinâmica. Porque você está mudando o formato do carro, praticamente, o ângulo que o ar incide sobre o carro também é diferente numa curva de baixa do que ele é numa curva de alta. A altura do carro é diferente numa curva de baixa do que numa curva de alta, porque como numa curva de baixa você tem muito menos pressão aerodinâmica, você acaba tendo... o carro acaba ficando um pouco mais alto, né? Então, é uma combinação de características aí que o carro tem, as diferenças que existem entre uma curva de baixa e uma curva de alta, e a equipe pode priorizar, talvez, desenvolver o carro para uma situação, talvez, mais para a curva de alta ou, talvez, mais para a curva de baixa. Mas, assim, a McLaren, com certeza, ela estava muito forte em Silverstone. Essa foi a segunda corrida que eles tinham atualização, que trouxeram na Austria pela primeira vez e agora trouxeram para o carro do Piastri também. E, assim, na Austria eles já estavam com um rendimento muito bom, é uma pista que não tem exatamente as mesmas características de Silverstone. Ela não tem tantas curvas de alta, apesar de ter algumas curvas de alta também. E agora a gente está indo para uma pista que é praticamente só curva de baixa, a gente vai ver na telemetria que a gente tem duas curvas de alta ali até. Eu vou explicar um pouco melhor depois porque isso não é tão importante nessa pista. Mas pode ser que eles não tenham a mesma performance que eles tiveram em Silverstone, mas, ao mesmo tempo, pelo salto que eles deram, mesmo que o carro deles não esteja otimizado para a curva de baixa, eu ainda assim acho que esse salto vai respingar um pouco ali nas curvas de baixa, com certeza. Porque essas mudanças nunca são mudanças muito locais, sabe? Você nunca vai melhorar o carro só em curva de alta e não vai melhorar em curva de baixa. Você sempre vai ter uma... você vai melhorar mais em curva de alta, mas você também vai melhorar em curva de baixa, talvez não tanto. Então, eles com certeza vão ter uma performance boa também. A Opini se encaixa onde nessa descrição que você fez aí? A aerodinâmica favorece mais de alta, de baixa? Porque Mônaco, que é uma pista de baixíssima velocidade, o Ocon conseguiu um belo pódio. Foi um ótimo resultado. Sim, Mônaco acaba sendo um pouco específico porque tem muita coisa acontecendo ali. É uma pista muito estreita, o piloto precisa ter muita confiança. É uma curva que sim que a mecânica importa muito mais. Em termos de balanço de freio, mapa de diferencial, tudo isso aí acaba importando bastante, mais do que em outros circuitos. Mas é difícil se comparar a outras equipes, até porque cada um acaba trazendo um ajuste diferente para cada pista. Mas normalmente as equipes, todas elas vão criar alguma metodologia na hora de desenvolver o carro. Que vai ser, a gente vai desenvolver o carro um pouco mais para a curva de baixa, um pouco mais para a curva de alta. Mas isso vai depender do que a equipe acha que vale mais a pena ela desenvolver. Se uma equipe achar que para ela o que vale mais a pena é trabalhar o carro em curva de alta, ela vai botar mais peso naquilo. Mas isso vai meio que de cada um também. Em princípio, como é que vocês estão se preparando para o Ungaro Ringo? Alguma inovação? Porque a estratégia da Alpine tem sido não um pacote grande, vez ou outra. Tem sido sempre pequenas inovações. É o caso para a Hungria? É, a gente trouxe a asa dianteira para o Silverson. E agora a gente vai trazer algumas atualizações, não necessariamente para a Hungria agora. Até o final, até antes das férias da Fórmula 1, logo depois do Spa. A gente vai trazer algumas atualizações já. Como você falou, o Gris está muito próximo, todo mundo ali, tirando a Red Bull, todo mundo muito próximo. Então sempre que alguém traz uma atualização, como a gente trouxe a Maiano, por exemplo. Mercedes e a Ferrari também trouxeram, não vou lembrar quando agora exatamente. E agora quem trouxe foi a McLaren, na Áustria. Então, assim, pelo que está parecendo, toda vez que alguém traz uma atualização, essa equipe acaba dando um salto e saindo um pouco na frente das outras. Então, a gente espera que com essas atualizações que a gente vai trazer até o Spa, a gente consiga dar um salto. Talvez não seja tão grande quanto a da McLaren, mas isso aí é difícil saber. Porque muitas vezes as atualizações acabam sendo melhores do que a gente espera também. A gente só vai saber quando chegar em Spa. E também tem sempre a relativização, né? Você melhorou, mas os outros também melhoraram e você não sai do lugar. Vamos dar uma olhada na telemetria, Maiano, que você trouxe aqui para a gente? No ano passado, inclusive, o Carlos Sainz fez uma declaração que não bate bem com o que todo mundo fala. Todo mundo fala que a Hungria é uma pista de baixa velocidade. Ele falou que não é mais, não. Hoje em dia tem muita curva rápida lá. Será que tem? Vamos dar uma olhada nisso? Bom, essa aí é a telemetria. É uma volta do Verstappen, ano passado, no Qualifying. Não foi a pole position. Em cima a gente tem a velocidade ao longo da volta, né? E esse gráfico quadradinho que tem embaixo é o DRS. Então, quando você tem um degrau para cima, né? É quando o DRS está ligado. E quando não está mostrando nada, o DRS está desligado. Então, a gente consegue ver que a gente tem DRS nas duas primeiras voltas. Nas duas primeiras retas, desculpa. E isso está ali, que é a mesma informação que está no mapa, né? Aquele tracejado verde ali que a gente tem entre a última curva e a curva 1. E depois entre a curva 1 e a curva 2. São as zonas DRS do circuito. Então, são uma zona de DRS longa, porque a reta principal é um pouco longa. Não muito, mas ela é relativamente longa. É praticamente a única reta do circuito. E é uma das razões de ser um circuito que é difícil de ultrapassar, né? E o segundo gráfico é o acelerador e o terceiro gráfico é a marcha. Pode ver que a oitava marcha só é a usada só na reta principal. Justamente por isso que eu estou falando, né? É praticamente uma reta só que você tem no circuito. Um circuito com muitas curvas, com muitas mudanças de direções abruptas. Difícil de ultrapassar, porque também é estreito, além disso. Você ia falar alguma coisa ou não? Não, eu ia falar. Essas zonas de DRS praticamente só servem para aproximação, né? É, óbvio que eles, como vocês podem ver, a zona de DRS é praticamente a reta inteira. E como eles sabem que é uma pista difícil de ultrapassar, eles conseguem colocar o DRS na reta inteira. E mesmo assim, ainda é difícil fazer a ultrapassagem, né? Se você fosse para outra pista, até o Canadá mesmo, que é o Silverstone agora, se você colocar o DRS na reta inteira, vai virar uma... vira bagunça até, né? Todo mundo passa, todo mundo. E não faz sentido nenhum, né? Tira o propósito. Mas aí você praticamente tem que maximizar o uso do DRS na reta principal para ver se você consegue fazer alguma ultrapassagem. Mas a defesa aí é muito fácil, tanto na curva 1 quanto na curva 2, não é, Mano? Para o carro de trás conseguir fazer a ultrapassagem de fato, ele tem que ter uma diferença de pace muito grande, né? A curva 1, principalmente, ela... é um hairpin praticamente, né? Então, se você pegar ali o lado de dentro da curva, e você conseguir jogar o seu adversário para fora, né? Você até consegue meio que forçar ele sair da pista ali, não tem muito mistério. Ele pode te dar o X, se ele estiver mais rápido que você, pode até conseguir fazer alguma coisa assim. Enquanto na curva 2 ali, normalmente o pessoal tende a ficar por dentro também, porque para se preparar para a curva 3, você tem que ficar do lado esquerdo da pista, né? Então, se você consegue ficar por dentro na curva 2, você tem essa vantagem de fazer a 3, posicionar melhor para fazer a 3. A 3, ela é pé embaixo, então assim, não é nem uma curva, né, praticamente. Mas se você estiver disputando posição com alguém, você estiver do lado errado da pista, você vai ter que tirar o pé para fazer ela, com certeza. Você não vai conseguir fazer ela pé embaixo. Aí é a vantagem de quem está por dentro na 2, né? Mas ali, dali para frente, já que já não tem ponto de ultrapassagem, né? Não, não, praticamente não. Na 2, você até consegue ultrapassar. Na 4, acho que de vez em quando a gente vê alguém tentando, né? Mas assim, o carro de trás tem que estar com um ritmo de corrida muito melhor do que o da frente, para você conseguir posicionar o carro na 4 ali e fazer ultrapassagem. Porque ela não é uma curva, claramente uma curva feita para ocorrer ultrapassagem. Mas aí, da 5 em diante ali, é praticamente uma... É um vira para lá, vira para cá, até o final, até a curva 12. Você tem a chicane 6 e 7 ali, que é também um ponto de lenta também, que você pega bastante zebra. E dali em diante, depende bastante do acertório dinâmico do carro aí, porque é uma curva atrás da outra, com muita mudança de direção. Como vocês podem ver, 8, 9, 10 e 11 é praticamente esquerda, direita, esquerda, direita. E é muito importante você ter o balanço do carro o melhor possível nessa parte, né? E como você tem essa sequência de curvas tão... Uma depois da outra, de maneira tão seguida, né? Tão rápida. Se você erra em uma, você normalmente acaba... Esse erro acaba sendo carregado para o resto das curvas. Por exemplo, se você espalha um pouco na 8, você já vai estar errado... Já vai se posicionar errado para fazer a 9. E se você se posiciona errado para fazer a 9, você já não consegue sair dela tão rápido. E aí, esse erro penaliza bastante, né? Então, é uma parte bem difícil. Tanto o piloto tem que estar preparado, em termos de concentração. Está com o carro bem na mão e o carro também tem que estar preparado para esse tipo de exigência, né? Agora, é uma pista que exige muita tração, não? É. Como tem bastante curvas de baixa, a tração acaba sendo importante, né? Que a velocidade que você consegue ganhar em saída de curva vai ser... Ela vai ser carregada para o resto da reta. Por mais que a gente não tenha muitas retas aqui, né? Ou que as retas sejam muito curtas, né? Mas é aquele 1, 2 km por hora que você consegue ganhar na saída de curva, porque você está tracionando melhor. Aquilo ali vai ser carregado até o próximo ponto de frenagem, né? Então, é bem importante, sim. E os freios são muito exigidos aí? É bastante. Não é pista com maior exigência dos freios. Como você não tem muita velocidade final, só praticamente na frenagem para a curva 1, que é uma grande variação de velocidade, né? Que com certeza é o ponto que você coloca mais energia nos freios. A 2 acaba sendo um pouco também, mas dali para frente você não tem zonas de frenagem tão... Uma frenagem tão intensa, assim, né? Tem um, dois ali pontos de frenagem importantes, mas para o resto da volta acaba não sendo tão exigente. Agora, Malhã, essa corrida vai ter uma diferença, uma inovação, que é uma diferença em relação a tudo que foi feito até agora em termos de prova de classificação. No Q1 vai ser obrigatório o uso do pneu mais duro, o C3. No Q2, o C4. No Q3, o C5. Como é que isso afeta, se é que afeta de alguma forma, o trabalho de acerto do carro, o setup? É, não tem muita diferença, porque o setup que você vai fazer no final acaba sendo o mesmo, que você vai se preparar para o Q1 de qualquer maneira. E a principal maneira que você tem quando você vai de um composto para o outro, você não vai fazer mudanças muito grandes de setup. A principal diferença é quando você muda de composto, pode ser no qualifying, ou até durante a corrida, dependendo de como o piloto estiver dando feedback, vai se mudar o ângulo da asa dianteira. Então, você consegue chegar no setup que ele mais ou menos, assim, de maneira geral, aquele setup que funciona para todos os pneus. E ali com a asa dianteira, você vai fazendo meio que um ajuste fino do seu setup. Quando você sai no pneu hard, por exemplo, no pneu duro, para ir para um pneu macio, você vai conseguir colocar um pouco mais de asa dianteira e abusar um pouco mais daquele pneu. Então, o setup acaba sendo mais ou menos o mesmo no final. Você vai mexendo na asa durante o qualifying? É, isso acontece não só durante o qualifying, mas até durante os treinos mesmo, por exemplo. Quando você sai no FP2, por exemplo, na sexta-feira, todo mundo faz praticamente uma simulação de qualifying com soft, e aí depois fazem os long runs, que é uma simulação de corrida. Entra na pista com o tanque cheio. Então, ali mesmo, quando você sai do pneu, da sua simulação de qualifying com o pneu macio, e você vai para um pneu duro, você já muda o ângulo de asa ali, já para... Porque como os pneus têm... A quantidade de grip que o pneu te dá é diferente de um para o outro, isso mexe com a estabilidade do carro. Então, a asa dianteira é o jeito mais fácil de você corrigir essa mudança de balanço que você tem quando você vai de um pneu para o outro. E quanto mais duro o pneu, maior a tendência de sair de traseira. Quer dizer, você bota um pneu duro, você tira um pouco de asa dianteira. É, exatamente. E o que você espera dar o pin nessa corrida? Eu acho que não vai ser muito diferente de Silverson, não. A gente abandonou os dois carros em Silverson, não foi o Alcon, parou por um problema mecânico. E o Gasly, o Stroll tirou ele da corrida. O Gasly, ele estava até bem... Estava bem na corrida até, óbvio que ele não estava tão bem quanto a McLaren, mas o que aconteceu com ele foi praticamente... A gente parou, fez um pit stop, e na volta seguinte ou duas voltas depois teve o safety car e acabou aquilo ali. Óbvio que a gente não se beneficiou disso, né? Então a gente estava ali, agora eu não vou lembrar exatamente, mas a gente estava no oitavo, sétimo ali, acho que parecia que a gente ia terminar naquela posição, mas aí com esse safety car a gente acabou caindo lá atrás. A gente voltou muito forte, a gente voltou conseguindo fazer outra passagem nas Ferraris, na Aston Martin, mas aí o Stroll tirou a gente, né? Mas assim, o nível de performance acho que vai ser parecido, né? O nosso ritmo de corrida acho que vai ser parecido com o Silverson, porque parece que é mais ou menos onde as equipes estão mesmo, independente das características do circuito. E a Aston Martin, o que você espera dela agora? Que ela renasça? É, eu sei que eles têm uma atualização vindo para a Holanda, que é a primeira corrida depois do... Ah, as férias de agosto. Logo depois das férias de agosto, uma semana depois que termina as férias de agosto, você tem o GP da Holanda, e eu sei que é quando eles vão trazer uma atualização. Eu espero que não seja muito boa. Acho difícil a gente chegar neles de qualquer maneira, porque eles já têm muitos pontos já, eles estão muito na frente, mas pelo menos se a gente ficar na frente deles nas corridas até o final do ano, significa que a gente consegue marcar mais pontos, né? Mas eu acho que não estou botando muitas minhas fichas neles, não. Eu acho que a McLaren, Mercedes e Ferrari tem mais potencial que eles nesse desenvolvimento do carro ao longo da temporada. Para terminar, Mariano, uma curiosidade que todo mundo tem aqui. O shutdown quer dizer fechamento, né? Quando está todo mundo, pelo menos em teoria, todas as fábricas param. Todo mundo para? Vocês vão entrar mesmo em férias? Não se trabalha nem em casa? Não, não se trabalha. Tem alguma, eu não vou saber se te dar detalhes agora, mas tem algumas, por exemplo, o pessoal de RH, eles podem trabalhar, não tem nada. As regras, elas especificam isso, né? Alguns setores lá, desde que eles não estêm envolvidos no desenvolvimento do carro, eles podem estar lá trabalhando sim. Então, às vezes, até fazer alguma atualização no túnel de vento, alguma manutenção na fábrica. Isso normalmente acontece durante essas férias de agosto. Mas, assim, trabalhar no carro, para o carro, isso ninguém trabalha. Nem mesmo o home office, eles têm como vigiar isso? Assim, eu não sei se tem como eles vigiarem, mas não vale a pena, sabe? Porque você está quebrando as regras e se alguém for pego fazendo isso, a multa vai ser muito grande, um grande problema é para a imagem da equipe, então ninguém nem arrisca fazer isso, sabe? Porque não vale a pena. No final das contas, só mais uma perguntinha. O Alpine é melhor em pistas mais velozes e pistas um pouco mais lentas? Acho que a gente está na média, a gente não tem nenhuma. Óbvio que se eu fizer uma análise talvez mais detalhada, você chega a alguma conclusão, mas eu acho que a gente não parece estar ou muito bem aqui ou muito bem ali. Tá bom, né, Maliano? Muito obrigado. Vamos torcer aí para esse fim de semana. Pelo menos, pelo menos, a equipe não tem a má sorte que tem tido nas últimas corridas. É, vamos lá, né? Vamos torcer para o melhor aí.